Olá, bom dia! De olho no mercado digital, a PECS Brasil renova acordos voltados à exportação. Reta final para vacinar contra polio. Campanha de imunização vai até sexta. E hoje é dia nacional dos surdos. Quase 6 milhões de brasileiros convivem com essa deficiência no país. Segunda-feira, 26 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Para incentivar empresas brasileiras a vender produtos em plataformas digitais, em especial os pequenos negócios, a PECS Brasil renovou dois acordos voltados.